Tá de birrinha comigo, do jeito que tá não dá Falou que eu tô de castigo, é só sabe reclamar Tá de birrinha comigo, do jeito que tá não dá Falou que eu tô de castigo, é só sabe reclamar É só sabe reclamar Nada que eu faço pra ela tá bom, já perdi a minha paciência Vou meter o pé, vou pro bailão, tô cansado dessa dona em creca Nada que eu faço pra ela tá bom, já perdi a minha paciência Vou meter o pé, vou pro bailão, tô cansado dessa dona em creca Tô na carência, tô na carência A primeira do baile que vim na minha reta aceita Tô na carência, tô na carência A primeira do baile que vim na minha reta aceita Tô na carência, tô na carência A primeira do baile que vim na minha reta aceita Tô na carência, tô na carência Tô na carência, nunca mais vou voltar pra casa da dona em creca Parou, segurou Parou, segurou Parou Oi, então solta a batida, a seca Tô solta, bó E a resseca, solta a batida e de novo Vai lá Que eu, menina, tô continho na mente Canta que é do gordinho gostoso Tá de birrinha comigo, do jeito que tá não dá Falou que eu tô de castigo, é só sabe reclamar Tá de birrinha comigo, do jeito que tá não dá Falou que eu tô de castigo, é só sabe reclamar É só sabe reclamar É só sabe reclamar Nada que eu faço pra ela tá bom Já perdi a minha paciência Vou meter o pé, vou pro bailão Tô cansado dessa dona em creca Nada que eu faço pra ela tá bom Já perdi a minha paciência Vou meter o pé, vou pro bailão Tô cansado dessa dona em creca Tô na carência Tô na carência Primeira do baile que vim na minha reta seita Tô na carência Tô na carência Primeira do baile que vim na minha reta seita Tô na carência Tô na carência Primeira do baile que vim na minha reta seita Tô na carência Tô na carência Nunca mais vou voltar pra casa da dona em creca E que foi que sono, é mais um lanche aberto, não tem cobre, chutei bobe E a resseca só tá batida aí de novo Que as meninas com o continho na mente cantar que é do gordin gostoso Beijo no gosto Tô na carência, tô na carência A primeira do baile que vim na minha reta aceita Tô na carência, tô na carência A primeira do baile que vim na minha reta aceita Tô na carência, tô na carência A primeira do baile que vim na minha reta aceita